E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um novo pacote de sons para o seu GTA San Andreas. Esse daqui é um pacote S-A-H-Q-S, está abreviado, na verdade significa San Andreas Sons de Alta Qualidade. Então eu vou estar demonstrando para vocês aqui todos os áudios que são alterados para vocês terem uma noção. Então está muito bom o pacote de áudio que foi postado pelo ArtFill. Então eu vou estar demonstrando aqui os derrapamentos. O áudio novo de queimando pneus. As batidas também são novas, estão bem altas as batidas, está tudo bem equilibrado. E o áudio do motor não é aqueles áudios barulhentos para encher o saco no seu ouvido. Olha aí, essas batidas estão muito boas. Bem realistas, bem barulhentas mesmo as batidas. Garanhões. As aberturas de porta, todos os áudios de efeito, olha. Muito bom. Vou demonstrar aqui outros veículos. O áudio aqui, por exemplo, o EURUS. Tentar mostrar o mais rápido possível. O BULLET. Tem os áudios diferenciados. FORTUNE também. Cadê? FG. Passou. Tem os carros que eu já tinha marcado que são diferentes uns dos outros. Que alguns veículos repetem. É normal mesmo do jogo. Mas olha, já é diferenciado esse. Vamos ver aqui o Hermes. Outro veículo. O INFERNUS. Está bem loucozinho o Audi. Carro esportivo, né? Esses Audi de derrapada também está muito bom. Vamos ver o que os abre aqui. Bacana, um sabre. Acho que os veículos grandes como o SWAT e o VAM. Também está diferente. Os caminhões também, né? O parque. Cadê o caminhão? Buzina. A buzina também, ó. Olha o áudio do motor também. Está bacana. Vamos ver aqui o clube. Também de carro esportivo, né? Lembra muito o áudio dos carros do Velozes e Furiosos, né? Estilo do Nissan Skyline lá do Paul Walker. Vamos ver o do... Da caminhonete. O áudio das sirenes das polícias, né? As explosões. O som das explosões está muito bom. Até os golpes e sons de golpe, né? Parece que é nóis. Vamos ver aqui o... Polícia. Legal. Legal. vamos ver aqui o áudio da phoenix também é diferente tem também do super gt temos do helicóptero vamos ver as motos aqui é o firefight no áudio da moto e a outra moto aqui é c 900 o áudio quando você passa pelos trilhos também né bacana o áudio muito bom o pack de áudio um via fágil aqui como é que tá um áudio de lampretinha né áudio da freeway bacana acho que a da ng500 é a mesma não é a moto esportiva vamos ver dos helicópteros vamos ver aqui um outro helicóptero aqui rapidamente o helicóptero é tudo padrão praticamente né olha aí ó bem realista esse outro esse já é novo também o molde do helicóptero tá show de bola vamos ver aqui um avião aqui ó bacana hein e aí e aí por aí vai o resto vou deixar vocês vão ver rapidamente as armas as pistolas as pistolas praticamente são as mesmas né vamos ver aqui o áudio das armas tem uma noção de como é que tá vamos ver aqui motor serra novo o áudio repare que tem até uma reduzida na motosserra legal hein áudio da desert eagle escopeta de combate mp5 né ak-47 m4 né são as mesmas também rifle cante gun lança chamas ó o áudio muito realista e as explosões que vocês já viram também você escuta até os vidros quebrando nesse áudio vai ter outros áudios aí também né deixa eu ver do coquetel molotov aqui dos equipamentos do extintor de incêndio novo ó tudo bem realista como se tivesse remasterizado o áudio original todos os áudios principais do jogo de até a sandras remasterizado olha a garrafa quebrando deixa eu iniciar aqui na na grove street eu acho que tem um áudio deixa eu ver na madeira aqui ó um áudio na madeira e nos ferros eita ó o ferro balançando ó dois clipes de áudio o áudio dos impactos né de quando você pega esse áudio que você viu agora aí quando você pega os pickups os objetos né na tela vamos ver eu bater num veículo aqui ó ó batendo na lataria ó olha esse áudio como tá bem realista né e é isso aí galera vai ter muito mais eu vou deixar com vocês vocês fazerem download aí vocês instalem direto na pasta do mod loader como eu fiz aqui coloquei direto na pasta do mod loader só fazer o download e adicionar aqui ó e ele automaticamente já vai substituir todos os áudios tá beleza então galera então fui isso é too muito Obrigado.